Música Dando prosseguimento ao nosso evento Olhares sobre Águas Eu vou chamar a mesa a professora doutora Cassiana Carolina Montagner Raimundo A professora é bacharel com mestrado e doutorado em química pela Unicamp E hoje ela é professora pesquisadora do departamento de química analítica E a pesquisa dela tem ênfase em contaminantes emergentes Eu acredito que depois de ouvi-la muitos de nós não terão coragem mais de beber água É realmente assustador Obrigada Primeiro eu gostaria de agradecer Realmente é uma honra poder estar aqui Para falar para vocês um pouquinho sobre a nossa pesquisa E deixa eu só achar aqui onde que está Está aqui Está aqui Então eu vou introduzir o tema dos contaminantes emergentes Que hoje é um tema não tão novo Mas que tem chamado a atenção Tanto da comunidade científica Porque as pesquisas envolvendo a temática dos contaminantes emergentes Não é algo trivial e é interdisciplinar Quanto aos órgãos regulatórios Enfim E a população em geral É um problema Hoje que a gente vê É um problema de interesse da população geral Seja com relação à saúde pública Ou seja Pela garantia dos usos múltiplos da água Sendo eles Preservação de biota aquática Recreação Irrigação Enfim Desculpa Bom Hoje eu vou falar para vocês Então O que são os contaminantes emergentes Quais são as fontes Onde eles podem ser encontrados O porquê de se preocupar com eles E um pouquinho do que acontece no Brasil Já adiantando Essa não é uma problemática brasileira Mas ela abrange o mundo todo Está muito relacionada principalmente com A qualidade E a nossa vida moderna Bom Então De uma maneira bem didática A gente mostra aqui Um pouquinho Dos contaminantes ambientais em geral Eles são aqueles legislados E os não legislados Então os legislados nós já conhecemos Muitos deles estão nas portarias Os não legislados Nós temos os não identificados Esses novos compostos Dezenas e centenas de novas moléculas Que são produzidas anualmente Para diferentes fins Principalmente industriais E os classificados E os classificados como contaminantes emergentes Que não necessariamente são novas moléculas Mas que tem chamado a atenção Por diferentes motivos São os novos compostos Aqui a gente pode citar Os nanomateriais Os novos pesticidas E alguns outros E os contaminantes emergentes Que eu diria São os clássicos São os fármacos Os produtos de higiene pessoal Subprodutos de processos de desinfecção de água Compostos industriais Pesticidas E drogas ilícitas Entre outros A gente consegue se identificar Com uma série deles Para o nosso uso cotidiano E dentre os contaminantes emergentes Há uma subclasse Ou uma classe bastante específica Chamada de interferentes endócrinos Disruptores endócrinos Desreguladores endócrinos Enfim São compostos de diferentes classes Inclusive os hormônios naturais E os sintéticos Como exemplificado pelo professor Ivanildo E que apresentam a capacidade de interferir No sistema endócrino Eu vou falar um pouquinho sobre eles Bom, de uma maneira bem didática O termo contaminantes emergentes Então ele se refere As novas substâncias Ou produtos de degradação Que vem sendo lançados no ambiente Trata-se de compostos Que são detectados em diferentes compartimentos ambientais Tanto os de origem antrópica Como aqueles de ocorrência natural E que podem apresentar Algum risco ao ecossistema E que ainda não são legislados Ou seja, não tem um programa de monitoramento específico Um interferente endócrino Então uma classe específica Dentre os milhares de compostos hoje Denominados contaminantes emergentes Ele foi definido pelo IPCS Como uma substância Ou uma mistura exógena Que altera a função do sistema endócrino E consequentemente causa efeitos adversos Em um organismo saudável Ou em seus descendentes Bom, o nosso sistema endócrino Ele regula diferentes funções Diferenciação sexual, maturidade, reprodução Enfim, digestão E são esses endpoints Que podem ser afetados Por um composto hoje Um chamado interferente Denominado interferente endócrino Porque os hormônios Eles atuam de modo específico No nosso organismo E os compostos exógenos Os contaminantes Ditos interferentes endócrinos Eles agem de tal forma A imitar um hormônio natural Ou destruir a estrutura dele Incentivar a síntese Ou inibir a síntese de um hormônio Ou seja, estimular a sua excreção Inativar as enzimas responsáveis Pela sua decomposição Ou seja, são compostos Que afetam diretamente A manutenção do sistema endócrino Tanto dos homens Como dos outros seres vivos Expostos a eles E aqui eu quero enfatizar Que são compostos De diferentes classes Que podem agir de diferentes maneiras E em concentrações Muito, muito baixas Então, o que é mais importante São compostos em concentrações De nanograma por litro Se formos mensurar Ou picogramas por litro Então, a gente fala que Parece que está limpa a água Parece que está potável Mas não A legislação hoje Tanto o CONAMA Para a preservação dos usos múltiplos Quanto a portaria 2914 Não regulamenta Sobre esses compostos E aqui a gente pode falar um pouquinho Sobre alguns efeitos Que já tem listado na literatura Que foram observados Para a biota aquática E que foram relacionados A exposição crônica A concentrações pequenas Desses compostos E dentre eles Temos a feminização de peixes Alterações no desenvolvimento De moluscos e anfíbios Disfunções no metabolismo De testosterona em dáfines Decréscimo da fertilidade de aves Deformidade em sistemas reprodutivos Ou concentrações anormais De hormônios sexuais De alguns animais Expostos a esses compostos Já para os seres humanos É algo muito mais complexo E difícil de ser mensurado Porque envolve uma série De outras abordagens Mas algumas evidências Que já foram relacionadas Com a maior exposição Que nós temos hoje Para os interferentes endócrinos É a antecipação Da idade da menarca O aumento na incidência De câncer de mama A potencialização No desenvolvimento precoce Do cérebro E a deterioração Da qualidade do sêmen Bom, e quais são as fontes? São diversas Porque os compostos Os contaminantes emergentes Realmente eles envolvem Diferentes classes Mas nós temos aqueles De origem antrópica E que a maior fonte De exposição Para o ambiente São O aporte de esgoto No caso Ele pode passar Por uma estação De tratamento de esgoto O efluente líquido Pode ser disposto Nas águas superficiais Hoje a gente sabe Que todo esse sistema É mais complexo Não é tão simples Como está descrito aqui Ou então Tem a reciclagem No solo No nosso caso No caso do Brasil A gente sabe Que muitos dos nossos esgotos São lançados diretamente Nos corpos De águas superficiais E esses são impactados Porque são mananciais Para a produção de água Para consumo humano Então a gente vê Que é um problema Para a biota aquática E para a saúde humana Que deve ser considerado Os efluentes industriais A problemática é a mesma Eles são lançados Nos corpos De águas superficiais Podem atingir Águas subterrâneas E Também atingir Do ponto de vista De água tratada Com relação A saúde humana E os pesticidas Os pesticidas São lançados Diretamente no solo E A listiviação Deles É a maior fonte De contaminação Dos corpos De águas superficiais E a percolação Deles pelo solo A gente vê E encontra Pode encontrá-los Também Nas nossas águas Subterrâneas Nos aquíferos Bom A regulação Se ele é tão problemático Qual é a grande dificuldade? Sim É muito difícil Hoje a gente incluir Um novo parâmetro Em qualquer normativa Que se tenha Em processos de revisão Por quê? A escolha dos contaminantes Que devem ser regulamentados Não é nada trivial Ela deve considerar A quantidade Da substância Que é consumida Esses dados Depois de muitos esforços Talvez a gente até consiga O potencial tóxico Aos organismos E note Esse potencial tóxico Até Nas legislações Hoje vigentes Eles consideram O potencial agudo A toxicidade aguda Desses compostos O que não é o caso Para os contaminantes emergentes Por quê? Os contaminantes A temática dos emergentes Ou principalmente Dos interferentes endócrinos Eles não vão causar Um efeito direto Da exposição Porque O maior problema Dos efeitos relacionados A esses contaminantes É a exposição crônica A concentrações muito baixas Então O endpoint aqui De toxicidade Na verdade Aqui deveria ser Efeito estrogênico E as características Fisico-químicas Dos compostos Para a gente poder saber Quais são As matrizes Mais impactadas Se é água Se é ar Se é solo E a ocorrência No ambiente aquático Note Isso já gera Inúmeros e inúmeros estudos E é o que tem sido feito Nas últimas Duas décadas Com relação Ao entendimento E Para responder A pergunta principal Que é Devemos nos preocupar Com esses compostos No ambiente Alguns a gente pode Já dizer que sim Outros que não Bom Os métodos De detecção De determinação Deles Envolvem Para a parte química E já Uma análise Interdisciplinar Porque Tudo Desde a escolha Dos contaminantes Ou Os seus subprodutos De processos De degradação Tem que ser Muito bem estudados A logística De amostragem Porque se a fonte É pontual Se é uma fonte Difusa Se o caso Nós estamos estudando Por exemplo Esgoto Ou Contaminantes Oriundos Do esgoto Os períodos De seca São os mais críticos Se nós estamos Estudando os pesticidas São os períodos De chuva Que trazem As maiores Contaminações Para os Mananciais Enfim Não é nada Trivial E cada classe De contaminantes Tem a sua particularidade No caso Nós Basicamente A química E a biologia Devem Nesse caso Em especial Andarem de mão dadas Porque Na parte analítica É necessário O desenvolvimento De tecnologias Analíticas Cada vez mais sensíveis Para se determinar Concentrações Cada vez menores Desses compostos Dependendo Da técnica Analítica Usada Nós temos Uma capacidade De detecção Desses compostos Diferente Como Usando O exemplo Do etnil estradiol Que como disse O professor Ivanildo É o hormônio Principal da pílula Anticoncepcional Ele realmente É muito consumido Todo mundo sabe Que hoje Muitas e muitas Mulheres Usam Fazem uso Dos anticoncepcionais Mas E tem estudos Que dizem Que a concentração Do etnil estradiol Que pode causar efeito Ou a concentração máxima Segura Para se incluir O etnil estradiol Em qualquer norma De qualidade de água potável O valor dele Seria de 30 picogramas Por litro Na água Ou seja Uma água Para não causar Um efeito Devido a exposição crônica A esse composto Ele deveria ser regulamentado Em concentrações menores De 30 picogramas Por litro Hoje no mundo Não há uma técnica analítica Que consiga Detectá-lo Nessas concentrações As concentrações Menores Possíveis De detectar Deles Tanto em mananciais Quanto em água tratada É de Um nanograma Por litro Então Ou seja Nessa parte Os efeitos Já foram relacionados Porque os testes Dos bioensaios São mais sensíveis Do que a parte analítica Mas não se tem Nenhum instrumento Capaz de detectá-lo Nessas concentrações Então Não tem para que Colocá-lo numa regulamentação Porque como Que nós vamos Monitorar Se a gente não consegue Detectar Nessas concentrações Então É de se É de se Imaginar Que ele esteja presente Em diversas matrizes Aquáticas Mas Para mensurá-lo Hoje é algo Bastante complicado Então Ou seja O desafio analítico E da parte De ecotoxicidade É bastante grande Os ensaios De estrogenicidade Ou seja Para os interferentes Endócrinos De novo A gente não vê Toxicidade aguda A gente vê Potencial estrogênico E para cada composto Tem Cada composto Interferente endócrino Tem um potencial Estrogênico Ou seja Uma capacidade De agir No sistema endócrino Diferente E se nós usarmos Um bioensaio Para determinar A capacidade De agir Nesse sistema endócrino A gente vê Que o potencial Dos compostos São diferentes Óbvio Por exemplo O E2 listado aqui É o etnil estradiol Ele tem um potencial alto Aqui o E2 É o estradiol Que é um hormônio natural Note O hormônio natural Que é tanto falado Com relação São os interferentes Endócrinos São o estradiol Estradiol Estrônio Estriol São hormônios Que são excretados Pelas mulheres Principalmente Em concentrações Grandes Do ponto de vista Ambiental Desde sempre Desde que mulher É mulher Mulher excreta Essas mesmas Quantidades De hormônios Então por que hoje Se preocupar com eles Então não é uma nova molécula Certo? Por que? Porque hoje a gente sabe Que as quantidades Principalmente em regiões Altamente De alta densidade Em regiões De alta densidade Pompulacional A quantidade De esgoto lançado É muito grande Nos mananciais E outros seres Principalmente A biota aquática Passam a ser expostos A concentrações Grandes Desses compostos E aí a gente Começa a identificar Os efeitos Dessa exposição Crônica Em concentrações Relativamente baixas E aqui Tem outros exemplos Por exemplo O bisfenol A Que é um composto Bastante usado Na indústria De plastificantes Ele tem Note Ele tem um potencial Estrogênico Menor Bem menor Quando comparado Ao etnioestradiol Aqui está em escala logarítmica Mas a concentração Em que ele é encontrado No ambiente É muito maior Então há de se balancear Concentração E potencial Estrogênico Aqui A gente consegue Com os ensaios De estrogênicidade Mensurar A estrogênicidade Dos mananciais Daquela amostra Considerando Todos os compostos Interferentes Endócrinos Presentes Nessa amostra Esses são os resultados De um trabalho De um projeto Em que nós avaliamos Uma série de compostos Que eu vou mostrar Depois Mais pra frente Uma série de mananciais No estado de São Paulo E na água tratada As concentrações O potencial Estrogênico É menor Mas é possível Identificar amostras De água tratada Com uma capacidade Estrogênica Relativamente alta Notem Talvez a gente Não consiga mensurar Quimicamente Os contaminantes Que estão presentes Nessas amostras Dar números A eles Mas as somatórias Efeitos cinéticos E antagônicos São interpretados Pelos bioensaios E a gente tem Uma resposta Já direta Do potencial Ou a capacidade De efeito Que essa amostra tem Seja ela Água tratada Ou manancial Aqui como eu disse Foi esse projeto temático Ele avaliou Diferentes mananciais No estado de São Paulo E águas subterrâneas E eu trouxe esse exemplo Que é justamente Para ilustrar Que a gente consegue Identificá-los Tanto Nos mananciais Desculpa Nos mananciais Quanto na água tratada E a eficiência De remoção Também não é fácil De ser mensurada Porque ela depende Muito Do estágio de degradação Do manancial E do tipo de tratamento Que ele é feito E nas águas subterrâneas Aqui nesse estudo Que eu passei bem rapidamente A gente avaliou principalmente O aquífero bauru E o aquífero guarani E é possível identificar Alguns dos hormônios naturais E produtos de origem industrial E a cafeína Como compostos Presentes Inclusive Nas águas Subterrâneas Nesse trabalho Que abrangeu Que foi Do Instituto Nacional De Ciências E Tecnologias Analíticas Avançadas De NCTA Ele usou a cafeína Como um indicador antrópico De atividade antrópica Porque a gente infere Que a cafeína Hoje está presente No ambiente Devido a fonte A principal fonte É o esgoto Doméstico E que se tem cafeína Tem uma série de outros compostos Que também são excretados Tem a mesma fonte Então Ela As concentrações de cafeína São determinadas São bastante altas E é possível mensurar Aqui Em vermelho As maiores As regiões em que As concentrações de cafeína Foram maiores A gente vê que é a região Sul e Sudeste Quando comparados Às outras Isso é água tratada E esse livro Foi publicado Dentro No âmbito Do INCTAA Está disponível Para download E é possível Conhecer um pouquinho Melhor Sobre Essa avaliação Da qualidade Da água tratada Hoje a nível De Brasil E Com relação aos pesticidas Então nós falamos Sobre os hormônios Sobre os Compostos de origem industrial E especificamente Falando sobre os pesticidas E no Brasil Hoje o Brasil É o maior consumidor De pesticidas Do mundo Nós temos 380 ingredientes Ativos Que são registrados Para usos Nas mais diferentes Culturas Mas a legislação Brasileira Hoje contém É muito Pobre Com relação Ao status Dos pesticidas O CONAMA 357 Ele apresenta 29 ingredientes Ativos Dos quais Hoje 9 E são em uso São 8 POP 5 são banidos E 9 estão em uso E não há um programa De monitoramento Seja em âmbito federal Municipal Ou estadual E com relação A parte acadêmica Há muito poucos dados Relacionados A esses compostos Nós fizemos um levantamento Do que tinha Na literatura nacional Falando sobre a presença De pesticidas No Brasil E nós achamos Foram acho que 19 trabalhos Na literatura Que abrangeram Amostragens entre 2002 e 2014 E desse conjunto De dados Que analisaram As amostras Isso aqui é um gráfico De frequência De detecção E a ocorrência Deles As concentrações Deles No ambiente Nós tem algo De todos esses trabalhos Os trabalhos Na verdade Eles foram mais Focados Em quatro Estados brasileiros Ou seja Não A gente não consegue Ter informações Suficientes Para hoje Obter um diagnóstico Com relação A O cenário De contaminação Brasileira Com relação Aos pesticidas No Brasil E se a gente For usar Esses dados De todos os compostos Que foram Uma vez Quantificados Em alguma Amostra ambiental Do Brasil A gente vê Que as barras Em verde São as faixas De concentração Que eles foram Determinados E esses símbolos Em losango Eles indicam Aqueles que são Legislados Onde está Qual é o padrão Legislado Então para alguns As concentrações São bem menores Do que os padrões Legislados Mas a gente sabe Que por exemplo Para a trazina A gente consegue Determinar Concentrações Nas amostras Maiores Do que os Dois microgramas Por litro Que são Legislados A trazina É um dos Pesticidas Hoje Mais estudados E A gente sabe Que na legislação Os dois microgramas Por litro Se refere Apenas aos ensaios De toxicidade Aguda Eles não consideram O potencial Estrogênico Da trazina E isso Confere a ela Um contaminante Emergente Já que já se Identificou Esse potencial Estrogênico O que a gente Pode concluir Disso tudo Desse Overview Que a gente Pode fazer Com relação Ao que são O que são os contaminantes Emergentes Há de se Cuidar Principalmente Da qualidade E proteger A qualidade Dos nossos corpos D'água Seja eles Subterrâneos Ou superficiais A preservação A preservação É o nosso Principal foco Mas A atenção Quanto A regulamentação Os critérios E os novos critérios E como eles São estabelecidos É fundamental Para garantir A proteção A longo prazo Assim como Programas efetivos De monitoramento A mitigação E A educação Porque pouco Se sabe Sobre esses compostos A presença deles No ambiente Os programas De monitoramento Hoje a gente sabe Que no estado De São Paulo A CETESB Já iniciou Um programa De monitoramento Específico Para os contaminantes Emergentes Mas Ainda não há Nada regulamentado Então Quando a gente fala Ah, eu vou me preocupar Com o Conama E a preservação Da vida aquática Ou a irrigação Enfim Ainda Tem muito pouco dado Para se estabelecer Algum critério A nível Mundial Até Mas inclusive A nível de Brasil E quando a gente fala De revisão Da portaria 2914 Aí o buraco É um pouquinho maior Porque a gente Já está Ligada diretamente A saúde humana E a água Destinada ao consumo humano Então assim Os processos São ainda mais Burocráticos E trabalhosos E inferir Um composto Ou Levar uma proposta De regulamentação De um único Novo composto Ou Um Contaminante Específico Requer que Todos aqueles dados A nível de Brasil Principalmente De ocorrência Teja Tenha Âmbito Nacional E a gente Sabe Que ainda A gente Tem muito O que fazer Com relação Às pesquisas No Brasil E isso exige Uma interdisciplinalidade Que a gente Sabe Que vai muito Além da química Da biologia Mas a gente Precisa De matemáticos Físicos Estatísticos Engenheiros Todos envolvidos Nessa proposta De remoção E preservação Da qualidade Dos mananciais Seja ela Via Eficiência De tratamento De esgoto E efluentes Ou Água tratada No que se refere A A os avanços Relacionados A A A O melhor tratamento Porque a gente sabe Que os tratamentos Convencionais Hoje Não são Eficientes Para a remoção Desses compostos Eu gostaria De agradecer A todos Aqui tem o meu contato Caso alguém Queira Esclarecer Alguma dúvida Podem ficar à vontade Obrigada